Uma pessoa me perguntou como começou sua vida na música Música, desculpa Veja só, sei dizer, eu comecei assim Em roda de amigos Tomando uma berita Conversando com os amigos Tinha alguns que dizia assim Dizia falar, Tonico? Tinha alguém que dizia assim Adelino, vai pra roça Porra, caceta e planeta Da roça eu já vim Agora eu tenho que voltar de novo, cara Tu é louco, barulho Porra, tudo bem Mas tem agora algo que dizia Adelino Cara, prossegue Que tu canta, cara Tu tem algo E eu prossegui E até hoje eu estou na vida Na música Tonico, pra minha felicidade E eu estou na música até hoje E foi assim que começou a vida do cantor dele no nascimento Não vai Vai Doi, tchau, tchau… O dia é o dia, o dia é o dia O dia é o dia, o dia é o dia Só em saber que você me deixou na solidão E hoje em dia, só em saber que você me deixou na solidão Eu fiquei mais triste, foi quando você veio Se despediu de mim e nasci, amor Eu fiquei mais triste, foi quando você veio Se despediu de mim e nasci, amor Eu fiquei mais triste, foi quando você veio Nós não podemos conversar O tempo se passou Nós não podemos conversar Se tu não queres mais ver comigo Vai embora Novo CD Tá na praça, tá na onda É só sucesso Se tu não queres mais ver comigo Vai embora Vai embora Não espere, vou mais nada Vai embora Vai embora Eu não quero que ninguém me vá comigo Oh piedade Não espere, vou mais nada Se eu nunca encontro o programa Eu não tenho nem um abraço Eu não tenho a minha perna Minha perna Minha perna Minha perna Minha perna Se tu não queres nada, recomenda Que não vai embora Mas eu vou mais longe pra agora Agora Eu não quero que ninguém viva comigo Volte a andar Se eu não vai Eu me venho até a ver Se vai Depois de tanto a calma E cansando de tanto sofrer Essa noite é pra mim Que não olhei pra você Você apareceu no meu carro Sua rir me estendeu a final Androu-se de um braço e meus olhos Não é você E matando a festa me colou E a vida me ensina Só uns minhas mãos Só uns minhas mãos Amor de saudade Amor de saudade Desabaleceu Assim Quando acordei Não me vi E desespero Minhas mães E me olhando Eu vou melhorar Nas estrelhas De meu brasileiro E eu vim comer Maravilhoso Jornar com você Amor Não ouve uma triste acordar Vem! Depois de todo o tempo acordar Muita gansada e tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você amareceu no meu lado Vindo no espelho pela mão Andi loupe uma frase e beijou Uma emoção E matando a paixão recolher Que era de felicidade Esta luz de você me dizia Amor que saudade De repente em menos diminuí Você se transforma em um mundo No mundo desapareceu De repente em menos diminuí Mas você se transforma em um mundo De repente em menos diminuí Mas você se transforma em um mundo Mas você se transforma em um mundo Mas você se transforma em um mundo Não ouve uma triste acordar Vai! Vai, porra! E você se transforma em um mundo 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 E, porra! A minha mão, a miroura dos meus braços e deixou-me amassar E na tanca a paixão e comida, meu lindo e felicidade Me isolando o meu ser e me desviando a morte já Está me copinando de um mundo Você se transou em rocada, porra E na imunizada, olha lá lá E em mundo em meio de um mundo Você se transou em rocada, porra Quando acorda e não te vi, me desespero Minhas lágrimas molaram as unhas no meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso, pra lá com você Amor, como é triste, se acordar e não é... Vai! Música 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 Música